E a Femagre divulgou o balanço final da feira realizada na semana passada. O evento recebeu mais de 34 mil visitantes durante os três dias de evento em que aconteceu. No último dia, mais de 10 mil pessoas circularam pelos estandes. Entretanto, os organizadores ainda não divulgaram o volume de negócios movimentado nesta edição. Segundo a organização, o número segue sendo contabilizado e será anunciado em breve.